E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira. Eu sou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, o que você pode estar fazendo para melhorar seu dia a dia. E hoje eu venho com esse vídeo à parte, hoje é sexta-feira, estou gravando hoje mesmo, vou postar à tarde ou à noite, né, dar o tempo de edição aí de alguns cortes que eu vou fazer. Vou tentar fazer aqui da parte mais direta possível, né, para ter menos cortes. Mas enfim, eu visei aí algumas semanas atrás que eu faria o meu teste com exame de sangue, qual seria a minha experiência com exames, enfim, a hora da verdade, digamos assim, mediante a minha experiência pessoal daquilo que eu faço no dia a dia, daquilo que vai estar bom ou ruim, enfim, eu ainda não estou com exames em mãos, eu fiz os exames ontem, na quinta-feira de manhã, fiz aí mais de 40 exames, acho que foi 43, claro que tinha aí vários que eu queria fazer, mas uns 20 ou 30 no mínimo, mas enfim, porque essa é realmente a pessoa que busca de fato ser extremamente saudável, não é a pessoa que busca ter uma disposição a mais ou uma coisinha a mais, a pessoa que tem realmente o foco na saúde, ela tem essa visão mais profunda, esse olhar mais amplo, né, obviamente isso não é obrigatório para todo mundo, e eu mesmo também não sou uma pessoa bastada, uma pessoa com condições financeiras realmente sobrando, por isso mesmo que eu tive que excluir vários exames da lista dos que eu tinha interesse, até porque eu pouco queria sobrar dessa parte que eu já tinha, vinha separando para essa função, esse objetivo, eu vou precisar realocar para outras questões na parte profissional de produção de conteúdo do Instagram, até mesmo aqui do YouTube, para realmente melhorar o conteúdo, enfim, realmente fazer com que chegue a mais pessoas de forma geral. E, enfim, eu fui fazer os exames ontem, já tinha separado a lista aí, eu fiz vários exames, eu vou estar fazendo com mais detalhes sobre os exames específicos, sobre o grupo de cada exame, o grupo para a parte do coração, o grupo para a parte hormonal, o grupo para a parte de inflamação, o grupo nutricional de vitaminas e minerais, enfim, assim que eu tiver com os resultados em mãos, que a previsão é que tem exames que demoram dois, três dias, tem exames que demoram uma semana e tem exames que demoram mais de duas semanas. Eu acredito que eles vão me avisar para buscar os resultados, a hora que estiver todos prontos. Então, não sei, a previsão está para o final de semana que vem, mas eu não sei se vai demorar mais ou não. E independente, mesmo que chegue semana que vem, eu não vou conseguir produzir esse conteúdo só na semana que vem ou na segunda semana seguinte. Primeiro, eu vou ter que analisar os meus próprios exames, vou ter que buscar as referências científicas daquilo que eu já sei e realmente confirmar. Vou colocar em uma planilha para ficar tudo bonito, organizado e realmente produzir, a hora que estiver tudo pronto, esse conteúdo para vocês. Eu não sei nem se eu vou conseguir, mesmo já no começo de dezembro. Eu vou me esforçar para realmente fazer com que seja o mais rápido possível e realmente ficar o mais atual, digamos assim. Eu tinha pensado de gravar esses vídeos, essa sequência de vídeos da minha experiência pessoal, dos meus exames, deixar gravado e postando aí lá para o ano que vem, mais ou menos, e gravando aos poucos. Só que vai ficar meio que atrasado. Então, eu não vou prometer que eu vou postar já esse ano, mas a minha ideia era postar um por mês, um por semana dessa sequência, só que ia demorar bastante. Então, eu vou tentar me organizar esse mês e no começo de dezembro para já estar tudo organizado, tudo realmente aquilo que eu... Me organizar para aquilo que realmente dos exames que estão bons, dos que estão ótimos, dos que estão ruins e dos que estão péssimos, que eu... Enfim, aquilo que eu tenho que continuar para manter dos que estão bons e ótimos e daquilo que eu tenho que mudar, daqueles que estão ruins e péssimos. Então, eu vou me organizar nesse quesito e basicamente é esse recado que eu queria trazer para vocês. Eu ontem produzi um conteúdo nessa parte dos exames no Instagram e eu vou estar trazendo aqui de forma geral para vocês, porque eu avisei semanas atrás no meu Instagram, depois que eu tirei os últimos fios aqui, eu fiquei... Ia ficar um mês, um mês e meio, né? Quatro semanas a seis semanas sem dia do lixo, sem refeição livre para meio que compensar o estrago da viagem que eu fiz para Campo Grande, para Ourinhos, que eu fiquei duas, três semanas comendo lixo todo dia. Depois também nesse tempo de repouso, que foi um mês para tirar os fios, tirava esse aí, uma semana de descanso, depois esse outro, aí uma semana de descanso e depois esses outros dois em cima e aí era duas semanas, até realmente dá para comer de boa, sem nenhum problema de mastigação, de alimentos específicos e tudo mais. Então foi aí um mês realmente em repouso e comendo... E geralmente as comidas lixo são mais fáceis, por exemplo, lasanha, sorvete, enfim, são coisas mais fáceis para quem extrai um dente comer. Então esse tempo de repouso também foi de forma geral comendo lixo. E aí eu ia ficar esse um mês, um mês e meio para compensar, né? Obviamente você não tem que fazer mudanças drásticas na sua rotina e tudo mais. Eu iria continuar comendo normal, só que ao invés de no final de semana ter refeição livre, eu comeria totalmente limpo, né? Não iria ficar uma semana de jejum, por exemplo, e tudo mais. Mas enfim, e aí depois eu lembrei que eu já tinha me programado aí para a primeira semana ou segunda semana de novembro eu realizar esses exames. Só que o que é que acontece? Se eu tivesse feito aí esse um mês, um mês e meio de jejum, que daria setembro e parte de outubro, eu iria fazer os exames, eles dariam alterado, só que uma alteração boa, porque como eu teria ficado aí um mês, um mês e meio sem lixo, sem refeição livre, os exames eles dariam melhores do que se eu tivesse feito naquela época. E aquela época é o que de fato me representava, porque semanalmente eu faço o dia do lixo, eu faço refeição livre. Então depois de um mês e pouco ficar sem lixo, os exames obviamente dariam melhores, daria menos inflamado, daria com uma glicemia melhor, com insulina melhor, com uma globina glicada melhor, entre vários outros. E esse não é o que eu queria, porque eu quero fazer os exames naquele parâmetro que eu estou hoje. E como o meu estilo de vida hoje não é fazer um lixo a cada um mês, dois meses, o meu estilo de vida hoje é fazer dia do lixo, refeições livres, toda semana ou semana sim, semana não, então isso iria dar uma alteração. Obviamente, como já dito, seria uma alteração boa, só que não é aquilo que me representaria. Então por isso, na primeira semana de outubro, eu parei, eu já estava três semanas sem comer lixo, sem fazer refeição livre no sábado e no domingo, então eu voltei, eu estava com os parentes aqui na ilha de Rio Preto, Bar de Bassete, meus primos, tios, e enfim, e aí eu parei, eu ia ficar até outubro inteiro ainda, e talvez essa primeira semana de novembro, só que aí eu mudei, já na primeira semana de outubro eu voltei a comer lixo, no sábado e no domingo, fazendo essas refeições livres, que geralmente eu faço no sábado à noite, e mais duas, ou raramente três no domingo. Enfim, eu faço de duas a quatro no final de semana, entre o sábado e o domingo. E aí eu voltei nesse final de semana, e aí dando outubro até essa última, deu três ou quatro finais de semana, ou seja, eu meio que compensei essas outras semanas, essas outras três que eu tinha ficado sem, e talvez eu acho que eu fiz uma a mais. Ou seja, eu me igualei, em comparação com o estilo de vida que eu já tinha, que era fazer lixo, era fazer refeição livre, semanalmente, ou a cada quinzena. E, enfim, acredito que tenha ficado claro, né? Eu me igualei, e se eu fiz uma semana a mais, eu vou ter dado um pouquinho pior, entre aspas. Então, sim, são detalhes que muitas pessoas não prestam atenção, mas vamos supor, eu teria ficado um mês, um mês e meio, sem refeição livre. Aí meus exames dariam em um certo nível, né? Alguns dariam bons, enfim, dariam mais melhores do que os que eu fiz agora, né? Fazendo essas semanas sequenciais de refeições livres, de dia do lixo. E aí, agora, né? Depois dessa semana, eu vou voltar no meu estilo de vida normal, fazendo lixo toda semana, mas eu já tinha ideia, depois, quando eu estraio os dentes, em agosto, né? Finalzinho de agosto, setembro ali, eu já tinha ideia de fazer a cada duas semanas, né? Fazer semana sim e semana não. E aí, por exemplo, eu vou voltar agora, fazendo semana sim e semana não, ou toda semana manter. E aí, eu iria fazer isso, ou seja, teoricamente, eu iria piorar um pouco meus exames nesse curto e médio prazo, porque meus exames dariam resultado de aí um período de um mês ou um pouco mais sem comer e depois eu voltaria com o meu estilo de vida que era cada semana ou cada duas semanas. Então, acredito que vocês entenderam, mas basicamente é esse o parecer que eu queria trazer. Semana que vem eu devo receber meus exames, e aí, claro, deve ir mais uma ou duas semanas, até porque eu não tenho todo o tempo do livro, eu trabalho produzindo conteúdo no Instagram, gravando um vídeo de forma geral aqui no YouTube, vendendo produtos de saúde, suplementos, enfim, eu tenho várias coisas e não tem como eu focar ainda totalmente no YouTube. Então, por isso, né? Mesmo que depois que eu recebi os exames, provavelmente semana que vem, eu devo demorar aí no mínimo mais uma ou duas semanas pra produzir conteúdo. E como vocês podem ver, eu tô com visual novo aqui, meti um por zumbri que semana passada. E, enfim, e aí, provavelmente, quando eu for gravar com os exames, meu cabelo já vai estar um pouco maior, talvez não o normal meu, né? Com um tupetezinho já e tal, mas já vai estar, provavelmente, todo preenchido, essa cabeleira aqui. Outra coisa que eu fiz também, que infelizmente muitas pessoas não prestam atenção quando eu vou fazer exame, por exemplo, a pessoa vai uma vez fazer exame, ela janta 8 horas da noite, dorme em um determinado horário lá, sei lá, 10 horas da noite, e acorda às 6 horas da manhã. E aí, na outra vez que ela vai fazer, ela janta um lanche, uma pizza, 11 horas da noite, vai dormir 2 horas da manhã, acorda no mesmo horário, ou seja, dormiu menos. Obviamente, esses resultados vão dar diferenças, mais interferências desse tipo de programação, desse tipo de rotina, digamos assim, do que só as diferenças metabólicas com esse tempo que passou, sei lá, cada 6 meses, cada 1 ano, no check-up de periódico empresarial, empresarial, de quem trabalha, enfim. Então, o ideal seria que todo mundo, apesar de eu ser filomático, eu tenha mais facilidade para isso, de ter rotina pré-estabelecida e tudo mais, que cada pessoa, quando fosse fazer exame, determinasse uma rotina que é mais prática para você. O mesmo horário de jantar, a mesma hora de dormir, de acordar, porque isso vai ter o menos de interferência possível, vai ser o mesmo tempo de jejum, a mesma quantidade de descanso, e não vai ter interferências nos valores do seu exame, além das diferenças metabólicas do tempo que você passou comparado com o exame anterior, seja 6 meses, 1 ano, 2 anos, o que quer que seja. Vai dar só realmente as diferenças metabólicas daquilo que vai representar seu estilo de vida como um todo. Então, essa é a terceira vez que eu estou fazendo o exame, na verdade é o primeiro check-up, as outras vezes eu fiz 2 ou 3 exames só, essa realmente é o único e primeiro check-up, por enquanto, geral, que eu fiz, e mesmo essa e todas as outras vezes, eu procurei manter o mesmo hábito, geralmente eu como, faço jejum intermitente, tudo mais, mas aí chega no dia antes do exame, eu procuro jantar aí para dar realmente o espaço do tempo de jejum que você deve ficar para fazer o exame, e aí procuro ir dormir na mesma hora e acordar mais ou menos na mesma hora, para não ter alteração a mais do que as alterações metabólicas comparadas com os exames anteriores que eu fiz, para dar realmente só aquela diferença que vai estar representando o meu estilo de vida e aquelas mudanças que eu fiz que já estão dentro de um médio e longo prazo de forma geral, para não ter essas diferenças superficiais, mas que pode ter muita diferença, se você tiver dinheiro você pode fazer, repetir um grupo de exames, seguindo um padrão e depois no outro dia repetir o mesmo grupo de exames, tendo dormindo aí duas, três horas a menos, comendo mais tarde, você vai ver que vai dar totalmente diferente, então basicamente é isso. Outro exemplo bem claro de por que causaria essas mudanças, vou citar só um exemplo aqui, mas claro que isso vai ser para a maioria dos exames, se não todos, por exemplo, eu estava três semanas sem comer e se fosse fazer hoje ele completaria cinco ou seis, se fosse fazer ontem, quer dizer, se eu tivesse seguido essas outras semanas sem refeição livre. A hemoglobina glicada é um exame mais fidedigno do que a glicemia para medir a resistência insulínica, se a pessoa tem pré-diabetes, diabetes ou algo do tipo e o que acontece? Quando a pessoa vai fazer o exame de glicemia, muitas pessoas elas param de comer doce, dois, três dias antes para a glicemia dar normal, não precisar tomar remédio e realmente a glicemia muda aí com dois, três dias, uma semana. Só que a hemoglobina glicada, ela pega a média da glicemia nos últimos três meses, ou seja, se a pessoa ficar dois, três dias sem comer doce até uma semana, isso não vai causar impacto significativo nos valores da hemoglobina glicada. Agora imagine eu ir um mês, um mês e meio sem nenhuma refeição livre comendo totalmente limpo. Obviamente a hemoglobina glicada daria bem mais baixa, a média da glicemia desses últimos três meses nesse um mês, um mês e meio, ou seja, quase metade do tempo praticamente sem comer nenhuma refeição livre, obviamente daria muito menor. Então por isso, não só ele, mas vários exames dão alterados por esses motivos entre vários outros do estilo de vida como um todo. E aí na parte eu procurei manter nessas últimas semanas a minha mesma frequência, quantidade e qualidade da alimentação de forma geral, do sono, a quantidade e a qualidade nessas últimas semanas também de forma geral, na frequência de exercício físico também, porque não adianta, por exemplo, eu estou numa frequência, sei lá, de duas vezes por semana de corrida e uma outra vez eu faço flexão, um pouco de barra que eu ainda estou aprendendo. e aí chegando nas duas, três semanas antes eu foco total correndo todo dia, HIIT, duas, três vezes por semana, musculação e tudo mais. Obviamente, você vai estar melhorando sua saúde de forma geral, mas vai dar uma alteração ali de curto prazo que não representa você como estilo de vida, até porque o meu dia a dia hoje é fazer aí duas, três vezes por semana de corrida e uma ou duas de HIIT entre essas e um pouco de exercício de resistência, não é meu foco no momento e tudo mais. Então, dariam essas alterações leves, digamos assim, mas que teriam algum impacto de forma significativa nos marcadores. E aí, enfim, nessa sequência de quando eu tiver os resultados que eu poder passar certinho, eu vou estar aqui abordando, obviamente, não vai dar pra fazer em um vídeo só, eu até dividi já em grupos de forma geral, por exemplo, em um vídeo eu estarei falando sobre o colesterol total, suas frações e os marcadores para a saúde cardiovascular, em outro eu estarei fazendo sobre os marcadores hormonais, ou em outro eu estarei fazendo sobre os marcadores hepáticos e renais, né, do fígado e dos rins e assim por diante. Em outros de resistência insulínica, em outros dos nutricionais que são as vitaminas, os minerais, em outros dos metais e assim por diante. Então, óbvio, vai dar uma sequência boa aí que realmente você se focar, se aprender, se procurar refletir e prestar atenção no conteúdo, com certeza você vai aprender bastante coisa ali. Eu vou estar abordando minha experiência pessoal através disso, confirmando com aquilo que os estudos científicos já têm demonstrado, naquilo que eu sei que vai estar bom, daquilo que eu sei que vai estar ruim, daquilo que eu tenho que melhorar no meu estilo de vida, enfim, vou estar passando todo o meu parecer de tudo aquilo que eu venho aprendendo aí nos últimos cinco anos, lendo estudos científicos, livros, aprendendo com os principais profissionais de saúde do Brasil e do mundo. Enfim, continuo fazendo curso constantemente, já fiz curso de suplementação, de longevidade, de exames, de marcadores metabólicos, enfim, e continuo constantemente aprendendo para realmente passar essa experiência pessoal embasada com estudos científicos e vou estar passando aí insights, dicas, né, gerais que qualquer pessoa pode implementar no seu dia, e vou estar passando também aquelas específicas que são para a minha e para algumas individualidades específicas, mas aí, naquilo que é individual vai depender de pessoa para pessoa. E aí, como disse, tem vários exames que eu tirei da lista, vou estar fazendo aí nos vídeos seguintes sobre esse assunto ou no segundo seguinte, mas, enfim, eu precisava relocar alguns recursos para a parte específica e, de forma geral, esses exames vão me ajudar em dois quesitos, no curto prazo, como um argumento a mais na venda dos suplementos, dos produtos de saúde que eu trabalho, e no médio e longo prazo, especialmente aqui para o YouTube, para o Instagram, a produção de conteúdo em gerar, em realmente ajudar as pessoas que estiverem assistindo que acompanharem isso e também, futuramente, fazer um antes e depois, no qual eu já vou estar com uma audiência maior, com um público maior, e realmente poder mostrar as diferenças daquilo que eu implementei, daquilo que a maioria, em alguns casos, vai ter melhorado, em outros, um ou outro pode ter piorado, mas, no geral, minha saúde, o meu foco é estar melhorando o dia a dia, porque, vamos supor, você tem um grupo de exames que é cinco exames, e aí, quatro são ruins e um é bom, só que aí você vai lá e quatro ficaram ótimos e um dos que eram ruins ficou péssimo, só que, no geral, você melhorou, porque quatro exames vai ter melhorado e um piorado, ou seja, na média, você se tornou uma pessoa mais saudável, então, é isso que eu estou buscando, obviamente, sempre vai ter um ou outro que está fora, e quanto mais exames você faz, maior esse intervalo e essa quantidade para realmente buscar excelência, né, mas, enfim, vou estar compartilhando aqui minha experiência e tudo mais, mas, enfim, basicamente é isso, no próximo vídeo eu estarei, vou esperar os exames chegarem, vou estar fazendo um vídeo geral também, ainda não vou estar começando a explanar sobre os meus exames, meus resultados, mas eu vou comentar sobre como foi a experiência de ontem, que na verdade, eu vou estar comentando aí daqui duas semanas, sei lá, e, enfim, realmente poder compartilhar como foi minha experiência no momento de tirar sangue, porque foram aí oito tubos de sangue e, realmente, algumas observações que eu vou fazer da minha experiência pessoal, do que eu senti, e dos grupos que eu fiz, dos inflamatórios, dos nutricionais e dar uma visão, uma abordagem geral para daí sim, acredito que do terceiro vídeo em diante, já que esse é o primeiro dessa série, realmente poder estar compartilhando aí de cada grupo específico, de cada exame, qual que é a importância dele, quais são os valores de forma geral que você deve buscar naquilo que já está explanado pelos principais especialistas e pesquisas científicas, né, porque não basta você olhar só o valor de referência, né, o valor de referência ele é média estatística das pessoas que fazem exames naquele laboratório, não quer dizer que aquele valor mínimo e máximo que você tem que buscar, dentro do valor mínimo e máximo tem os valores ideais, mas enfim, basicamente é isso, aguardem aí os próximos vídeos, não só dessa série, mas se inscrevam no canal, aperte o sininho para receber os próximos vídeos de saúde em geral, de dicas que você pode estar implementando no seu dia a dia para realmente se tornar uma pessoa mais saudável e aproveitar a vida do melhor que ela tem para oferecer, ok? Se você gostou, dá um like, se você não gostou, dá um like para eu poder sempre estar melhorando, ser meu termômetro, seus comentários também, o feedback de vocês, ter sugestões, enfim, tamo junto, compartilha esse vídeo com seus amigos, seus familiares que têm interesse nessa questão de poder estar melhorando sua saúde, mas não sabem por onde começar, obviamente, na parte de ações, é melhorar a alimentação, exercício físico e tudo mais, mas na parte de análise para vocês poderem realmente ter uma ferramenta mais junto ao seu médico, você realmente poder exercer cada vez mais, porque glicemia, todo mundo sabe que o ideal é o mais próximo do mínimo possível, já que com as mais altas, pior a saúde de resistência insulínica, metabólica dessa pessoa, até que ela chegue ao ponto de diabetes e vai piorando cada vez mais, mas basicamente é isso, sucesso e uma saúde de excelência para vocês, tamo junto e até o próximo vídeo, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho